MÚSICA Amigos, muito boa tarde a todos vocês. Saudações rubro-negras a todos. Eu quero aqui conversar com você, meu amigo rubro-negro, e com você, meu amigo anti-rubro-negro, sobre as perspectivas do Flamengo ainda nesse ano de 2021. Quando eu digo as perspectivas, porque o Flamengo matematicamente ainda não está fora do Campeonato Brasileiro, ainda que eu imagine que seja muito difícil uma revecção dos pontos que o Atlético tem na nossa frente, mas falo principalmente do dia 27 de novembro, final da Libertadores contra o Palmeiras. Jogo mais importante, obviamente, do Flamengo no ano. Meus amigos, eu preciso falar dessas perspectivas com vocês, mas, claramente, preciso ter como alicerce o jogo de ontem. O jogo de ontem, onde o Flamengo alegrou muito a sua torcida, porque olhamos o São Paulo de maneira caixa puente por 4 a 0. Quero dizer a vocês que, apesar de que ouço alguns comentários diferentes dos meus, o Flamengo realmente jogou muito bem. Digo isso por alguns fatores, os quais eu preciso aqui debater com vocês. O primeiro deles, meus amigos, é o seguinte, o Rogério Seri é um treinador muito ruim, e isso ficou bem tipificado ontem, na partida, quando ele cometeu vários erros, inclusive de escalação. Eu não sou são paulino, não tenho propriedade para poder falar a respeito do time do São Paulo, mas gosto de futebol e acompanho o Campeonato Brasileiro, conheço o time do São Paulo e entendi, não vou aqui ingressar em pormenores, eu também me intero lendo, assistindo as lives dos companheiros são paulinos, então eu acabo me interando de que a escalação realmente não foi das melhores. Mas não quero falar sobre isso, quero dizer apenas que eu acho que não queda nenhuma dúvida da debilidade técnica, estratégica, inclusive emocional, do Rogério Seri. Fico eu muito surpreso sobre como é que pode ser possível que ainda nos dias de hoje, principalmente depois da vitória do Flamengo sobre o São Paulo ontem, time gerido pelo Rogério Seri, fico ainda surpreso sobre como é que pode ser possível que algumas pessoas que naturalmente, não tenho dúvida, entendam de futebol, que querem ainda manter a sua palavra, querem manter a sua opinião a respeito do treinador Rogério Senne. E ainda dizendo que lamentam bastante que ele tenha saído do time do Flamengo. E eu vou sempre dizer a vocês que ele não devia nem ter entrado no clube e o Flamengo demorou muito para demitir. Inclusive nós estamos vivendo hoje essa situação no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e tomara que não na Libertadores justamente em função das mais escolhas que o Flamengo teve com os treinadores depois que o Mister deixou o nosso time. Portanto eu quero aqui dizer a vocês que um dos fatores óbvios que o Flamengo ontem venceu, o que permitiu que o Flamengo vencesse com muita tranquilidade o time do São Paulo é naturalmente a presença do Rogério Senne, graças a Deus, gerindo o time adversário nosso. Eu quero até confessar para vocês que no início do jogo me deu até certo mal-estar, porque me recordei dos tempos em que assistia aos jogos, ou então ia ao Maracanã para vê-los e eu ali me deparava com o Rogério Senne na lateral do nosso banco de reservas. Realmente muito ruim, então esse aí é o primeiro fator. O segundo fator, meus amigos, é que o Flamengo ontem, no início do jogo, não sei se iria perdurar, porque isso exige muita condição física, que o Flamengo voltou a marcar sob a pressão, isso é muito importante. O Flamengo do ano de 2019 tinha essa característica e inúmeros gols foram marcados e evitados em função dessa pressão pós-perda. Eu explico aqui, primeiramente, os evitados. É óbvio que quando você tem um número importante de atletas perto do portador da bola, do nosso atleta do portador da bola, você já se prepara para poder defender na medida em que esse atleta perca a bola, mas com mais propriedade, porque você já tem indivíduos ali marcando o portador da bola, o propenso portador, aquele que rouba a bola, e aquele propenso que vai ser o recipiente dessa bola. Então, o Flamengo eliminava muitas jogadas fazendo essa pressão pós-perda. Exige condição física, não tem nenhuma dúvida. E quando rouba a bola, comumente, como aconteceu ontem, era no último terço do campo, e isso significava, claramente, encontrar o adversário mais desorganizado. Então, o Flamengo, meus amigos, em igualdade de condições, enfrentava também times adversários que se apresentavam dentro do campo de maneira a jogarem recuados. Linhas de marcações muito recuadas e com espaços mínimos dados ao Flamengo a partir da entrada da área. Então, isso sempre foi uma realidade do time do Flamengo. Só que, quando nós perdíamos a bola, roubávamos a bola rapidamente, e retomávamos a bola, e o resultado é que essa transição ofensiva do adversário, na medida em que interrompida por nós, nos proporcionava encontrar esses adversários de maneira mais desorganizada. Aí sim, eles se desorganizavam e o Flamengo fazia os gols. O Flamengo atuou assim, e eu achei espetacular. O jogo de ontem, aos 20 segundos, já estava ganhando de 1 a 0. Então, que o Flamengo resgate essa pressão pós-perda. É preciso muita condição física, não tem nenhuma dúvida disso, mas eu acho que, ainda que exija muita condição física, aí o Flamengo tem que reformar a sua estrutura, o Flamengo tem que jogar sim no dia 27 contra o Palmeiras, mas ainda que exija, eu diria até, que há a economia de muita energia, que você dá piques ali de 5, 6 metros, para você chegar ao pontador da bola, é verdade, mas você deixa de correr 80 metros, quando você permite o contra-ataque do time adversário. Então, estou discorrendo aqui para vocês, sobre como o Flamengo jogava, como jogou ontem, e das estratégias, dos resultados positivos de marcar sim. Bom, quero falar aqui para vocês do terceiro ponto, muito importante, talvez até o mais importante, que garantiu a vitória do Flamengo ontem. O Michael é sensacional, meus amigos. Sensacional. O Michael está muito bem no jogo, o Michael está muito comprometido, o Michael está em uma excelente fase técnica, que não vai acabar agora, muito menos no dia 27 contra o Palmeiras, razão pela qual o cara não pode sair do time. Não, o cara não pode sair do time. Não tem dúvida disso. Não pode sair do time. E aí, entendendo o Renato, conhecendo o Renato, sabendo que o Renato gosta de gerir o grupo, eu fico realmente muito preocupado, e ontem, lá na minha live, eu discorri sobre algumas possibilidades, para poder manter o Michael dentro do campo, levando-se em consideração que o De Arrascaeta voltaria e que ele seria titular. Realmente, nós não sabemos como vai voltar o De Arrascaeta para o time do Flamengo. Me parece que agora é quarta-feira, mas não sabemos se com a condição física ideal para poder suportar os 90 minutos ou até os 120 minutos, caso o jogo vá para a prorrogação. Então, meus amigos, nós falamos isso na live de ontem, também não é o caso dizer, mas preciso ressaltar aqui que o Michael tem realmente uma importância muito grande no time e eu acho que sacá-lo do time vai favorecer o Palmeiras. Ou seja, os torcedores do Palmeiras vão nos agradecer bastante, assim como o técnico deles e os atletas, porque o Michael é infernal. Quero dizer a vocês, infernal. E tudo o que eles querem é que realmente o Renato Gaúcho não incorra na meritocracia e na estratégia mais apropriada que era escalar o Michael justamente para fazer aquela gestão de grupo, de não tirar aquele elemento que já é titular para não promover ruptura. discordo fundamentalmente disso. Estou explicando o porquê. O outro fator, meus amigos, foi o seguinte, o time entrou mais concentrado. É por isso que eu sempre digo que a polêmica e a cobrança funciona muito. O Flamengo foi substantivamente cobrado nessas últimas oportunidades. Os resultados ruins que nós tivemos, independente de até terem sido, eu diria, 10% provocados pelas arbitragens ruins que o Flamengo enfrentou. Mas o time entrou muito concentrado. Meus amigos, em função dessa concentração, eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo não cometeu falhas individuais. Não entregou a paçoca. Isso é importante. Não entregar a paçoca. Não cometer falha individual também é muito bom. Eu confesso que fiquei temeroso depois que o Davi Luiz, que gera uma segurança extraordinária para o Flamengo dentro de campo, mas fiquei temeroso quando a dupla de zaga do Flamengo saiu ainda no primeiro tempo. Nós precisamos rever isso, principalmente com o Rodrigo Caio. Isso é assunto para outro vídeo, mas temos que ver até se vale a pena realmente continuar com o Rodrigo Caio do jeito que as coisas estão. Bom, mas assunto para outro vídeo, como eu já falei para vocês. Mas não houve falhas ali, não houve perdas de bola em locais anti-estratégicos para o Flamengo e estratégicos para o adversário. Também não houve as falhas do Diego Alves porque ele não estava em campo e o Neneka estava lá muito seguro. Por que eu digo isso? Porque o Diego Alves tem falhado seguidas às vezes e você aí, companheiro rubro-negro, que adora o Diego Alves, você precisa entender que o que eu estou dizendo aqui é fato. Entenda isso. É fato. o Diego Alves realmente vem falhando e o Neneka chegou nessas últimas duas oportunidades jogando muito bem e não houve falha. A razão pela qual, meus amigos, isso incorpora os motivos pelos quais o Flamengo teve facilidade dentro de campo ontem. O outro fator é o entrosamento. Esse time quando joga, meus amigos, fazendo pressão pós-perda e tocando bola na entrada da área com a agudeza do Michael, meus amigos, até o Everton Ribeiro volta a ter uma boa atuação. Então, se você for olhar ali, você vai ver que os jogadores estiveram muito bem dentro de campo. Então, o entrosamento é fundamental. Esse time, meus amigos, quando joga dessa maneira, não peca. Esse time quando entra concentrado e quando realiza essa estratégia de marcá-la no alto, esse time não costuma pecar. E tenho certeza absoluta que isso tirou o sono dos torcedores do Palmeiras. se você for falar em torcedores do Palmeiras, para poder aqui encerrar esse vídeo, quero eu dizer a vocês, é verdade. Os companheiros estão que não passam nem agulha, nem agulha. Eles que, na verdade, estavam muito otimistas, eles que imaginavam que o Flamengo havia morrido, eles que imaginavam que encontraram muita facilidade, perderam o jogo ontem, são mortais, viu, meus amigos, torcedores, amigos, torcedores do Palmeiras, vocês, meus amigos, são mortais. Eles perderam o jogo ontem, teve aquela confusão total, não é? E são mortais. O Flamengo provou que também é mortal, mas que não está morto. Isso é muito importante. Para terminar esse episódio, outro episódio lamentável, do jogo de ontem, que moral tem o Reinaldo? Que técnica tem o Reinaldo? Que futebol tem o Reinaldo para dizer que o Michael não pode matar aquela bola de lida? Estão querendo acabar com o futebol, meus amigos. essa história do convencional, essa história que criaram agora de padrões, de torcedores, padrões dentro de campo, de que se o cara dá um chapéu, ele humilhou, esse tipo de coisa. Meu amigo, eu não tenho dúvida, só pode adivir de quem não tem talento. E ontem, ninguém tinha talento ali no São Paulo. No São Paulo é ruim pra caramba ir comigo aqui, não. Meus amigos, hoje à noite tem uma live às 10h30 aqui no canal e eu quero convidar você, meu amigo rumbro-negro e você, meu amigo anti-rumbro-negro pra poder participar. Então hoje, segunda-feira, feriado, eu vou estar às 10h30 fazendo uma live com vocês. Um grande abraço a todos, saudações rumbro-negras. tchau, 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 tchau. E aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.